Fala aí pessoal, beleza? Terra Júnior aqui com vocês. Depois de algum tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, mas vim aqui em primeiro lugar para parabenizar meus colegas de profissão, que ontem foi o dia do produtor, do profissional de eventos, da área de eventos, que é a minha área, a minha principal área de negócio, de relacionamento. E hoje também a todos os trabalhadores, que hoje é o dia do trabalhador, o dia do trabalho, principalmente o pessoal de linha de frente que está se arriscando com as suas vidas nesse momento tão difícil que a gente passa trabalhando, profissional de saúde, segurança, segurança, pessoal de mercado, enfim. Vivemos um cenário atual de grande dificuldade no mundo, uma situação sem precedentes para essa geração. Acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, o maior acontecimento ruim para a humanidade está sendo esse coronavírus. Não quero entrar aqui em questões de como foi feito, se foi proposital, se não foi, sobre negligência, se não foi. Deixa aí outras pessoas discutirem essas questões. Mas é natural e evidente que é uma situação que atingiu em cheio toda a humanidade. Todos os países, não importa se o país é rico, se o país é pobre, se o país tem recurso, é de primeiro mundo, de terceiro mundo, foram atingidos todos os países com essa grande crise na área da saúde, que afeta principalmente as pessoas de mais idade, pessoas que têm, na maioria dos casos, pessoas que já têm alguns problemas recorrentes. Consequentemente, se está afetando, atingindo, em cheio o país de primeiro mundo com grandes economias, imagina o nosso Brasil, que já vem, independente deste governo, ou do governo passado retrasado, o Brasil já vem em uma sequência de problemas sociais, problemas estruturais, saúde, educação, segurança. Também não quero entrar nessa discussão, certo? O meu objetivo no vídeo aqui não é entrar em discussão política, de forma alguma, de opinião, principalmente de política, religião, mas o Brasil está sendo afetado fortemente nessa questão de economia, nessa questão do trabalho, das rendas, da sobrevivência do povo brasileiro, em todos os segmentos de trabalho, acredito que aí 80% das atividades laborais, as atividades de trabalho foram afetadas, algumas mais, outras menos, não é? Muito desemprego, uma crise aí prevista, muito maior do que nós estamos vivendo, do que nós já vivemos. E, além disso, existe um agravante que o nosso mercado, o mercado musical, o show business, ele foi afetado, assim, quase que 100%. Salvo as exceções, os grandes artistas, que já têm o seu patrimônio conquistado merecidamente, seu espaço conquistado merecidamente, sua independência financeira conquistada merecidamente, certo? A chegar ao sucesso, trilhar o sucesso, se manter no sucesso, mas nós sabemos também que a maioria do nosso mercado, o mercado musical, a grande maioria trabalha o final de semana para viver a semana seguinte, para se alimentar a semana seguinte, para pagar as contas na semana seguinte, não é? Para sobreviver, vive dos shows do final de semana para chegar na segunda, comprar comida, para gastar as despesas, etc, 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 sobreviver e sustentar suas famílias. Então, nós temos hoje, assim, um cenário catastrófico em relação ao mercado musical, a área de eventos, a área de evento geral, principalmente a área musical. A área de eventos também engloba outras áreas, eventos corporativos, eventos de congresso, onde tem aglomeração de pessoas. E nós temos uma situação de incerteza para o pós esse pico, essa curva, todo mundo fala, quando é que vai ser, se já foi, se não foi. Também não quero entrar nessa questão, porque não sou a pessoa apta, a falar dessa forma, de forma científica, se nem os entendidos do assunto sabem exatamente quando é a curva, quando é que vai piorar, quando é que vai melhorar, se já passou pior, se vem o pior, enfim, nós não sabemos. É um cenário, na realidade, de incerteza que vai, que ocorre, que nós vamos passar, principalmente no mercado musical. Então, já se comenta aí, que está vendo a possibilidade de voltar aos campeonatos por causa do entretenimento, não vai ter público nos estádios, se voltar, se voltar não vai ter público. Mas não tem como você fazer evento, a não ser essas lives de grandes artistas que conseguem monetizar e rentabilizar recursos de diversas formas através da audiência. Eu vou falar ainda mais na frente, nesse vídeo, vou falar sobre isso. a gente vê uma situação assim, uma incógnita, infelizmente. É ruim, a gente já está ouvindo tantas notícias ruins o tempo todo, liga a televisão hoje, é só coisa ruim, é só previsões ruins, é só prognósticos ruins, mas na vida nós temos que nos reinventar, certo? A gente tem duas opções, ou fica se lamentando por tudo que está acontecendo, se entrega, ou parte para buscar inovação, criatividade, buscar algo para poder sobreviver. Eu sei que é muito difícil para a gente que trabalha na música, agenciamento de shows, eu que faço agenciamento de shows, quem me conhece há muito tempo sabe, qual o trabalho que eu desenvolvo, além de assessoria a bandas, artistas, tem muitos artistas, cantores, bandas, músicos, pessoal da equipe técnica, holdes, enfim, isso só o que afeta diretamente, fora os prestadores de serviço para essa área de eventos, que também estão sendo afetados. Segundo o estudo do SEBRAE, a música, ela movimenta, os eventos movimentam 5% do PIB, do Poder Interno Bruto do nosso país. São mais de 300 mil pessoas, 300 mil empresas, aliás, aproximadamente 300 mil empresas, que dependem desse mercado, direto ou indiretamente, imagine quantos lares, quantos trabalhadores, quem é grande, está podendo manter seus músicos, e as bandas que são pequenas, os artistas pequenos, não tem condição, mal está tendo condição de se, os pequenos e médios, mal estão tendo condição de sobreviver, certo? Então nós vivemos, um cenário, uma previsão de incerteza, a gente não sabe o que a gente vai fazer, como vai ser, certo? Mas o que nós temos que, como é que nós devemos agir? Nós temos a escolha de, 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 buscar medidas, buscar atitudes hoje, para que mude o futuro, o passado a gente não muda, certo? Até clichês, ah, vamos fazer hoje, a nossa atitude de hoje, é, é o resultado que a gente vai colher amanhã, certo? Mas isso daí, apesar de ser clichê, é fato, é fato e evidente, né? Nós temos que, que raciocinar, e o meu objetivo com esse vídeo aqui, a partir de agora, eu, vou buscar algumas coisas, para poder estar ajudando, auxiliando vocês, né? Automaticamente, eu estarei me ajudando também, é, através de alternativas, né? Você que é o pequeno e médio, é, empresário, é, músico, é, produtor de evento, é, enfim, que trabalha no mercado de show business, que é a minha especialidade, que é a minha expertise, certo? É, nós temos que pensar, assim, num plano B, né? Isso daí, em outras, outras, outros vídeos, outras assessorias que eu fiz, recentemente, em 2019, e eu sempre conversei isso, com as pessoas que eu trabalho, com os músicos, com os artistas, com os empresários, que a gente tem que ter sempre o plano B, a gente tem que estar sempre, buscando ter uma reserva, buscando ter um, porque, assim, é uma situação que ninguém esperava, certo? É, eu sei que é difícil, pra você que trabalha na música, né? Pra maioria, ter um recurso reserva, pra sobreviver um mês, dois, três, sem trabalhar, certo? Não é todo mundo que tem essa condição, né? Então, mas nunca é tarde pra você, mesmo na, na dor, entre aspas, né? E muita gente tá, talvez não todos, mas muita gente tá sofrendo, esse impacto dessa pandemia, na sua vida, tá parado, não tá fazendo nada, nós temos que nos movimentar, nós temos que partir, os grandes gurus aí, milionários, que dizem, ah, quem quer buscar um milhão? Pra buscar um milhão, você tem que buscar primeiro mil, depois os dez mil, depois os vinte, cinquenta, cem, pra você chegar no milhão. então, a gente tem que começar de grão em grão, de degrau em degrau, pra poder chegar no objetivo e sair dessa situação, porque tudo passa, a pandemia vai passar, acredito eu, né? Que vai chegar uma hora que vai passar, de alguma forma, mas a gente também não pode ficar parado, a gente tem que nos movimentar, porque isso, isso beneficia, não só a questão nossa financeira, mas a nossa questão mental, a nossa questão pessoal, a nossa questão de relacionamento, dentro de casa, de estresse, tudo isso que eu tô falando pra vocês aí, são coisas que eu tô vivendo também, né? Graças a Deus, a gente ainda, às vezes, consegue ter uma reserva por um determinado tempo, mas, dinheiro acaba, se você ficar sem produzir, vai chegar uma hora que não vai ter, entendeu? Então, a gente tem que pensar sim no plano B, e às vezes, um plano B na nossa vida, se torna um plano A, a gente fala, temos que pensar sim no plano B, acredito que muitos já estão pensando, que não estaria esse tempo todo aí, sem estar fazendo nada, eu venho pesquisando, né, ultimamente, vamos direto ao assunto aqui, eu venho pesquisando ultimamente, algumas alternativas, pra você que trabalha, que você que é do mercado musical, né, algumas alternativas, como é que hoje cresceu muito o mercado digital, certo? É, você trabalha em casa, tem questão de negócio de afiliado, questão de infoproduto, né, esse tipo de ativos, agora, na música, normalmente a gente vive um universo, muito, a maioria, né, do nosso tempo, pela demanda, pelo dia a dia corrida, a gente vive muito, aprofundado, só na música, e, a gente acaba ficando sem opção, porque hoje você vai fazer uma live, você que é um artista, tá, vai fazer uma live, você fica até com receio, pô, vou fazer uma live, e de repente vai dar 30, 40 pessoas, 20, 50, 100, como é que eu vou me rentabilizar com isso? Tem um lado bom, você não vai cair no esquecimento, você vai estar em atividade, mas e o dinheiro, né, porque as contas não param, o dinheiro, o dinheiro tem que entrar, porque as despesas, você tem que comer, você tem que pagar a luz, alguns tem que pagar aluguel, telefone, etc, aí tem que continuar sobrevivendo, né, então, é, o meu objetivo, né, uma série de vídeos, que eu pretendo gravar para vocês, não só vídeos, publicações nas minhas redes sociais, dando dicas para você continuar com a sua manutenção, da sua carreira, na área musical, que eu falo aqui, de mercado musical, de show business, então, você vai continuar com algumas dicas que eu vou estar dando, a partir de agora, e também, é, o plano B, alternativas para você, é, talvez não de imediato, mas você já ir plantando, para que você colhe um determinado tempo, eu também estou fazendo esse estudo, para mim, na realidade, eu já fazia, esse estudo, antes mesmo de imaginar, no ano passado, ano retrasado, eu sempre busquei, um plano B, alternativa, outros mercados, outros nichos, certo, então, eu venho a partir de agora, né, passar algumas coisas para você, muitas coisas vocês já sabem, mas eu venho passar mais na linguagem mesmo aqui, de quem trabalha na música, o que vocês sabem, né, assim, a linguagem do que vocês, do que eu entendo que pode ser coisas, é, positivas, coisas rentáveis, né, de um determinado período, para que possa, no mínimo, você está movimentando, que às vezes você começa um negócio, eu vou dar alguns exemplos aqui, distribuição digital de música, tem muitas agências que fazem isso, presta essa assessoria, mas você mesmo pode fazer, eu vou estar aqui, em vídeos futuros, dando um passo a passo, ensinando, dando a minha experiência que eu tenho, entendeu, é, outras questões, às vezes você quer fazer um fly, uma coisa, ah, pô, tem que contratar uma pessoa, tem que gastar, tem muitas, tem muitas formas aí, de você mesmo produzir, faça você mesmo, né, nesse momento de dificuldade financeira, você tem que dar continuidade no seu projeto, no seu sonho, que a música é o seu, o seu, o seu sonho, é o seu talento, é o seu, a, como é que se diz assim, é, é, é o seu objetivo de vida, o seu alvo, né, para onde você quer chegar, que é no sucesso, quem trabalha com música é assim, mas, infelizmente, nesse momento, não temos alternativas, entre aspas, existem sim alternativas, para que a gente possa sobreviver, certo, então é um momento agora, grandes empresários, grandes, eu estava ouvindo agora há pouco, uma live aí, do João Apolinário, que é o dono da Polishop, que tem momento de se reinventar, agora é um momento de sobrevivência, não é um momento de ganhar dinheiro, né, para esse grande país, de empreendedores, que o Brasil é um país de empreendedores, imagina depois dessa crise, que muita gente vai estar demitida aí, vai ter que partir para o empreendimento, para a autonomia, para a produção, vendas, etc, então eu vou, a partir de agora, passar outras experiências, para vocês, além dessas dicas de música, de YouTube, de arte, de coisa, muita coisa que eu tenho conhecimento, está dando dicas de mercados alternativos, que seria entre aspas, eu falo sempre, o plano B, porque às vezes um plano B, que você pensa que é plano B, se torna o plano A, né, você trabalhar onde você estiver, início imediato, né, isso eu estou falando na questão digital, pouco investimento, que às vezes o investimento que você tem maior, é de tempo, de dedicação, entendeu, aprender com os melhores, eu vou dar dica de quem são os caras mesmo, que tem muito, infoproduto, ah, toda hora tem uma postagem aí, fique rico, não sei o que, na internet, trabalhe em casa, trabalhe pela internet, pô, massa, tem muita gente ganhando dinheiro, mas às vezes é melhor você fazer um investimento um pouquinho maior, mas você está aprendendo, uma nova atividade, uma nova profissão, com os caras que são os bons mesmo, então eu vou dar algumas dicas de alguns que eu conheço, inclusive cursos que eu já fiz, certo, eu vou indicar vocês aqui, é, alguns trechos de livros, eu estou pensando aqui, se eu vou ler livro para vocês, em relação a audiência, hoje a audiência, a audiência aqui, você está me vendo aí, né, vamos supor aí que esse vídeo tem acesso a 100, 200, 300 pessoas, em todas as minhas redes sociais, não sei, 400, isso é uma audiência, certo, então você aumentar a sua audiência, hoje o maior ativo que existe, é a audiência, quem tem audiência está fazendo dinheiro, mas não menospreze a sua audiência, se você num vídeo consegue ter 30 visualizações, 40, em cada rede social você consegue 100, tem como você ter resultado nisso daí, vou dar outras dicas também, de como você, tem algumas iniciativas aí, da UBC, da, do, do Spotify, de você, é, rentabilizar, né, o seu produto, o seu material, você que tem música, você que é artista, você que não é, vou estar dando, é, é tipo assim, eu vou compartilhar com vocês, dividir com vocês, de forma, gratuita, na maioria das coisas, né, se você quiser uma consultoria minha, eu vou cobrar, mas, eu vou estar oferecendo, porque eu não estou vindo aqui para lhe vender nada, eu estou vindo aqui para, lhe, auxiliar de alguma forma, eu não sou milionário, para poder chegar, a fazer uma doação, de dinheiro, tal, eu posso, não tenho como resolver esse problema, até o Brasil, até o, um, um país está tendo dificuldade, de atender a todas as pessoas, com questão de recurso financeiro, só que o recurso, hoje na vida de uma pessoa, não é só o financeiro, é o recurso de tempo, o recurso de conhecimento, e esses recursos, o que eu puder fazer aqui, para estar, lhe ajudando de alguma forma, se eu ajudar, uma pessoa, com esses vídeos, eu já vou estar muito feliz, certo, porque eu, eu sei que eu vou estar, me ajudando, então, nós sabemos hoje, que o maior, é, quem tem audiência, está fazendo dinheiro, né, quem tem, atenção, está fazendo dinheiro, tem um bom livro aí, que eu acho que eu vou ler, alguns trechos para vocês, vou indicar o livro, para quem quiser comprar, você vê que hoje, a briga da audiência, é TV contra TV, é uma emissora com a outra, é TV fechada, é TV aberta, é a briga das TVs, com a internet, né, hoje, a nova geração, por exemplo, não assiste mais TV, eu praticamente, não estou assistindo mais TV, eu assisto, streams, e YouTube, né, rede social, é o que está acontecendo, a forma de você, aí você diz assim, ah, Carlos, mas, porra, eu não tenho, eu não tenho audiência, eu tenho poucos seguidores, tal, as pessoas curtem pouco minhas coisas, mas, tudo isso daí, eu vou trabalhar juntamente com vocês, né, que não precisa, especialistas falam, às vezes, não precisa você ter milhares de seguidores, tem muita gente aí, que está ganhando dinheiro, que não tem mil seguidores, mas, às vezes, o conteúdo, a maneira que você faz, a forma que você apresenta as suas coisas, você consegue ter um resultado, e uma satisfação, tem essa questão também, você sentir que você está ativo, que você, que seu negócio, que você trabalhou tantos anos, seu projeto musical, sua carreira musical, ela não foi jogada, é, por água abaixo, né, foi pelo ralo, então, é o momento de a gente, quem superar, esse momento, de uma crise, sem precedentes, uma crise histórica, para essa geração, quando eu digo, sem precedentes, eu teve outras crises, tal, mas, eu estou dizendo, para toda essa geração, existente, né, no mundo, é uma crise sem precedentes, quem superar, com certeza, vai sair, dessa situação, muito mais forte, né, vai estar, muito mais preparado, né, você tem hoje, né, as principais plataformas, de audiência, Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Google, Twitter, menos, né, assim, não é muito usado, Telegram, blogs, no caso da música, Spotify, que é muito forte, enfim, então, é, às vezes a gente questiona, ah, mas não sei criar, não sei fazer, eu vou estar aqui, lhe dando dicas, para que você se movimente, de alguma forma, você monetize, porque isso daí você pode tornar, eu falava na minha, na minha consultoria que eu dava, de algo para alguns artistas, eu falava, rapaz, ah, tá ruim, não tem dinheiro, não tem dinheiro para investir, imagina para guardar, vá guardando uma pontinha, vá guardando 100, vá guardando 200, 300, 400, 500, mil reais, se você conseguir, porque vai chegar uma hora que você vai precisar, parece que eu estava adivinhando, quem está vendo esse vídeo aqui, que participou das minhas assessorias, sabe disso que eu sempre falei, não é, às vezes não dá tempo, você não guarda, consegue ter um valor, uma fortuna guardado, mas você ter um pouquinho, vai chegar uma hora que você, que vai lhe salvar, certo, então, está o compromisso firmado aqui, eu pretendo fazer muitas postagens, eu já tive algumas iniciativas no meu Instagram, se você tem sua live, eu divulgo, certo, você que é um artista médio e pequeno, eu faço a divulgação, meus grupos, nas minhas, eu participo em quase 40 grupos, né, do mercado musical, só aí, eu acho que eu atinjo aí, mais de 6 mil pessoas do mercado, entendeu, mas vamos pensar também nas alternativas, no plano B, no plano C, no plano D, voltando aqui, falando da live que eu vi agora recentemente, do João Apolinário, com outra pessoa aí, que é o presidente do IBC, o José Marques, que sempre é bom você ter mais de uma, você ter várias opções, não ter um segmento só, não ter uma fonte de venda, isso é tão clichê, tantos especialistas aí em economia, falam isso, mas às vezes passa desapercebido por nós, foi uma coisa inesperada, o que aconteceu, atingiu em cheio o nosso mercado, reafirmo isso em cheio, infelizmente nós não temos muita representatividade no mercado musical, é um mercado que algumas pessoas se movimentam, para ser solidário aos colegas de profissão, mas a grande maioria não faz nada, é a realidade, não faz nada, a grande maioria, é natural do nosso mercado da música, é como dizem sempre, o mercado de trabalho é competitivo, mas o mercado da música, ele é muito mais competitivo, e muito mais difícil, mas o que eu puder, estarei a partir de agora, contribuindo, o máximo que eu puder, para que vocês não desanimem, para que vocês continuem, para que vocês acreditem, que nós vamos passar por isso, e seremos muito mais fortes, após essa experiência, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, em segundo lugar, vamos agir, certo? Porque sem ação não há resultado, ok? E tentar agir, da melhor maneira possível, com maior assertividade, certo gente? Um forte abraço, fiquem com Deus, e que Deus proteja todos, fui!